Meu, quando que é o carnaval? Eu vou no carnaval, eu quero sair, eu quero extrapolar, eu quero poder... Oi! Oi, Luna! Hello! Hello! Tudo bem, miga? E no carnaval, Darcy, você já se fantasiou, por exemplo? Olha, nunca me fantasiei, mas tá aí uma ideia, viu? Pego bastante gente, assim, fantasiada, meu carro fica tudo iluminado... Várias vezes eu pego o Uber e tal, e o motorista pergunta assim, Você tá indo pra uma festa fantasia? Aí eu falo, não, eu me visto assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou eu. Carnaval tá chegando, né? Meu Deus, parece que a gente tá querendo viver um grande sonho encantado, porque tá puxado. Você acha que carnaval é também esse lugar de você lutar por seus direitos? Carnaval, esse lance de ir na rua, é aquele momento que você ocupa lugares, né? Tem muito disso, de querer sair, de querer estar na rua, de querer estar vivendo uma coisa que todo mundo pode viver. Porque o carnaval é isso, né? É público. Há uns 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, eu jamais sairia na rua se eu me visse gorda do jeito que eu sou hoje. Porque no passado eu era uma pessoa muito preocupada com o meu peso, tive muitas questões, tomava remédio pra emagrecer, tinha outro corpo. E pra mim era uma coisa assim, ia ser um absurdo eu sair da minha casa pra pular carnaval se eu fosse gorda. Hoje em dia, não. Existem outras meninas gordas que saem com corpos completamente diferentes do padrão de beleza. E isso é justamente essa ocupação de lugar. Fala mais um pouco sobre essa sua liberdade nesse sentido. Cara, essa liberdade, ela só acontece hoje porque um dia eu já me reprimi muito. Então, é um negócio que tipo assim, quando eu percebi o quanto de repressão eu tinha aplicado a mim mesma. E o quanto eu tinha deixado de viver e de me divertir por causa dessas regras que um dia alguém falou delas. O que que vai acontecer se eu botar um biquíni e eu não ser magra? Não vai acontecer nada. Vai acontecer que eu vou curtir a praia. E isso bateu em mim num dia que eu tava revendo fotos minhas antigas. E eu lembro exatamente do dia que eu fui num parque aquático e eu lembro daquela foto sendo tirada. E aí eu lembro de eu ver a foto revelada. Que, veja bem, naquela época as câmeras não eram digitais, bebê. E aí eu lembro como eu fiquei triste porque eu me achei gorda. Eu falei, meu, como que vocês tiraram uma foto minha? Depois de muitos anos eu peguei aquela foto, eu olhei e falei assim, cara, eu não tenho nada de errado comigo. Tava perfeita. Por que, sabe? E aí eu falo assim, eu não quero que daqui a cinco anos eu olhe pra uma foto minha de hoje e eu lembre que eu deixei de aproveitar alguma coisa com medo do que os outros iam falar da minha aparência. Saca? Então isso deu um estalo na minha cabeça que aí eu virei aquela questionadora do tipo, quem disse? Quem que falou que eu não posso? Falando nisso, você tem essa experiência de fazer topless no carnaval? Como é isso pra você? Menina, eu tenho uma questão com a nudez. Eu tenho uma vergonha de expor o meu corpo. O meu relacionamento com os olhares dos outros não é um relacionamento legal. Por exemplo, uma vez eu fui numa praia que podia fazer topless. Menina, eu tentei tirar de todos os jeitos, mas parecia que nasceram oito mãos. Conforme eu tirava uma, aparecia a outra e eu, não, não, não vou tirar, não, não vou. Não fiquei de TT de fora. Mas eu preciso dar essa liberdade pra esses peitos, sabe? Eles merecem ver o mundo. Assim, olha, essa é a rua. Então eles ainda não viram. Será que eu faço agora? Ai, tira, né? Eu quero fazer agora. Se você dizia, eu vou fazer agora. Eu fui uma pré-adolescente muito desenvolvida. Então, tipo, com 12 anos as pessoas já olhavam pra mim. Eu já tinha peito, eu já tinha bunda, já ouvia muitas coisas. Então, quando eu tive ali a minha adolescência e o começo dos meus 20 anos, eu tive uma alta sexualização. Eu achava que pra eu ser alguém na vida eu tinha que ser uma mulher super sexy, super sensual, decotão e pã. E depois que eu percebi que aquilo não fazia parte de mim, eu entrei num processo inverso. Do tipo, eu não vou me expor muito. E isso é uma das coisas que eu tenho, que me desconstruí ainda. Isso traz uma memória de assédio, né? Sim. Porque parece que fica gravado no nosso corpo, de alguma forma. E eu acho que o carnaval é um pouco... Também essa... A gente tá tentando se libertar disso. Exato. Mas ao mesmo tempo existe aquilo tudo que tá acontecendo, né? Na folia. As pessoas bêbadas, as pessoas se expressando da forma que querem. E continuando assediando. A gente quer ficar mais tranquila, mais solta. Trabalhar esses traumas não é só uma fantasia. Não é. De verdade. Eu tô tratando, eu tô curando traumas da minha infância. Às vezes eu acho que a desconstrução, ela tá indo muito rápido com as mulheres. Isso não é uma coisa ruim. A coisa ruim é que ela está indo muito devagar com muitos homens. E os homens, eles confundem se desconstruir com deixar de ser homens. Na verdade, quando eles descobrirem que, meu, a vida deles vai ser muito mais da hora. E a vida das minas em volta deles vão ser muito mais da hora. A partir do momento que eles abrirem a cabeça deles. Nossa, os homens héteros vão ficar tão felizes. Vão agradecer a gente de joelhos. Vão falar, obrigada, valeu, olha, que salvou minha vida, sabe? No fim, no fim, as pessoas só estão de verdade com essa intenção de se divertir. Sim. E eu acho que cada vez mais a gente tem que se educar pra que essa diversão, ela seja genuína. Sim. E todo mundo esteja bem, se respeite, se ame, se beije, se transe. Faça o que quiser, mas sempre com muita atenção no limite do outro. E essa educação que você falou, amiga, não é essa educação do tipo, ah, vou te botar na escola e você vai aprender, eu vou te educar. Vou te doutrinar, né? Como todo mundo falando. Não, é uma educação que vai de amigo pra amigo. Você é uma mina, chegar pra um amigo seu que tá falando uma coisa baita machista, falar, ó, amigo, adoro você, mas você tá falando uma parada que não é muito bacana, que as minas não vão gostar de ouvir, inclusive. Essa educação entre amigos e entre familiares, ela é muito necessária. Muito. Apesar de muitas pessoas serem reticentes e falarem assim, ah, ela vem com o papinho chato. Desculpa, se é chato pra você que eu tô falando, ó, um minuto, imagina pra mim que eu tô vivendo só 34 anos. É bem mais chato. A gente não pode se sentir mal de falar que se a pessoa é nossa amiga, se a pessoa é próximo da gente, a gente tem que querer o bem deles. E o bem deles é a galera pensar com a cabeça evoluída. A gente podia estar gastando o nosso tempo, nossa saliva com outra coisa, beijando, gente. Mas não, tá ali falando óbvio. O que será que vai bombar agora de fantasia? Vai ter fantasia de uma madeira de piroca? Com certeza. Vai ter fantasia dos Unidos da Ursal? Vai ter fantasia de laranja, de motorista milionário? Tem uma coisa que a gente sabe fazer é transformar uma tragédia em comédia. Exatamente. Vai ter muita coisa legal. O que mais, gente? É muito boa. Então pega ela acho assim. Segura. Bem- Deal. E aí E aí Obrigado.